Procedimento de Reset no Samsung Galaxy Fit É muito simples Com o aparelho desligado Você segura a tecla Home E com ela pressionada você liga o aparelho Ele vai demorar um pouquinho nessa tela E vai aparecer as opções de Recovery Sendo que nessas opções você vai navegar nas teclas de volume Para cima e para baixo Você vem aqui em Update Factory Reset E confirma em Yes Sendo assim vai restaurar todas as configurações do aparelho Terminando ele vai voltar aqui para a tela de Recovery Onde você vai selecionar a primeira opção Reboot System No Que é onde o aparelho vai reiniciar já restaurado de fábrica Recomenda-se que tire o cartão de memória e o chip Para que não perca sua agenda e seus arquivos Sendo que os arquivos da memória interna do aparelho Todos serão perdidos Então é isso, procedimento muito simples Espero que dê certo com vocês E tchau 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 Tchau